Valeu pessoal, começando mais um vídeo. Prova de carro no canal e carro na pista. Vamos lá, acompanha mais uma prova em detalhes. Parada obrigatória, parou bem antes, bom. Saiu bem. Uma velocidade até boa para fazer essa primeira condução, essa primeira descida. O semáforo continua apagado. Distância do ciclista aqui. E... Passou legal. A parte da garagem ali, sem visão ainda. E finalizou a garagem ali, é só fazer a baliza. É uma prova bem rápida. Vê só, dois minutos de vídeo e já... Bem dizer, já está quase ali na... Vamos botar quase 50% da prova. Faz a garagem e depois é só fazer a baliza. Tem um veículo ali já saindo da baliza. Vamos terminar, esperar o pessoal finalizar ali a garagem para pegar ele fazendo a baliza de forma inicial. Outro veículo aqui. Outro finalizando também a parte da... Da rampa. Veio que ele está bem lento ali, quase parando no cruzamento. Opa! Parou no cruzamento em cima da faixa de pedestre. Talvez ele cometeu alguma falta grave ali, que eu não consegui observar, mas... O examinador avaliou e... E percebeu. Provavelmente aí, candidato reprovado. Nessa parte aí da... Bora ver se foi reprovado ou não, né? O outro aqui parou também na faixa. Não é interessante ficar fazendo isso. Ali, ó. Distância do ciclista. Atropelou o ciclista. Não que atropelou, né, pessoal? Mas... A distância é muito próxima. Pra ver que... Tem um certo nebosismo ali que... Tá se perdendo nas situações mais simples, hein? Provavelmente esse veículo aí não vai fazer nem a parte da... Da garagem. Ele vai passar direto. Vê só. É isso mesmo. É aquela que eu achei que eu falei a vocês. Quando o veículo ele reprova, O próprio examinador pede pra que ele não faça nem a garagem, nem a baliza. Que ele só faça entregar o veículo. Quando ele vê que o candidato tem condição de entregar, né? Quando ele vê que o candidato tá muito nervoso, não tem condição de entregar, então... Ele... Ligou o alerta, buzina ali pra um examinador vir buscar o veículo. A aprovação é muito rápida. Infelizmente acontece. O nervosismo tava muito grande, parando ali na faixa do pedestre. Entre outras coisas que talvez cometeu ali que a gente não conseguiu observar. Estamos aguardando aqui um veículo sair da garagem pra ver a baliza. Enquanto isso, que não sai, bora pegar ali esse veículo iniciando sua prova. Só já aproveita pra deixar o like, deixa aquele like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Obrigado pela força. E se puder também, compartilha esse vídeo aí com o seu grupo de autoescola. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que tá tirando a habilitação. Que é um aprendizado diário. Então a gente tá aprendendo aqui com o erro dos outros. O canal não tem o intuito de degrinir a imagem de ninguém. Apenas de fazer essa avaliação. Pra gente ver como é que o ser humano se comporta diante de uma situação de mais estresse, né? Saber também que aqui não é pra você ficar desesperado. É apenas uma repetição do seu treinamento. O veículo terminou ali a parte da garagem. Bora ver ele fazendo a parte da baliza. E lembrando, pessoal, que aqui é em Caruaru, Pernambuco. Esses veículos não é o que o pessoal vinha treinando na autoescola. Esses carros são veículos que... Do Detran. Então eles não tiveram acesso a esses veículos. Então é normal eles estranharem ali a altura da embreagem ou coisa do tipo. Então é uma dificuldade a mais para os candidatos. Ali acho que não vai dar pra entrar de forma inicial. Mas dá pra fazer a correção ali através do direcionamento do volante. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Nossa, puxou bastante ali. Quase. Não, não vai mais pra trás. Se for mais, vai acabar tocando. Chegou muito próximo ali do protótipo. Acabou errando no lado da direção do volante. Mas agora fez a... Ao meu ver, está alinhado o carro. Pelo menos daqui dessa distância. E a partir daí é só tirar o veículo. Dar a seta, né? E tirar o veículo. Talvez a candidata não se sentiu segura pra tirar ainda ali. A gente está fazendo outra manobra pra sair com segurança. Lembrando, você achou que não vai sair com segurança. Então, de fato, faça essa manobra. Porque pra sair não tem tempo. O tempo é só 3 minutos pra encaixar o carro na vaga. Lembrando que aqui é no Detran de Caruaro, Pernambuco. No estado de Pernambuco é o tempo de 3 minutos. Mas cada Detran, cada estado, cada cidade pode ter as suas regras. Então, não se baseie 100% pelas dicas, pelas regras que eu falo daqui. Se você tiver curiosidade de saber as regras, todo o procedimento de prova e pontuação da prova, é só entrar aí na descrição do vídeo, que tem um PDF com todas as regras do Detran daqui de Pernambuco. Valeu, pessoal, finalizando mais um vídeo. Até o próximo.